Eu já vi pessoas irem a eventos de imersão com Paulo Vieira, com Tiago Brunet, com Flávio Augusto, com João Kepler, com Janguia Diniz, com Pablo Marçal, com Roberto Chachnik, com Augusto Cury e com os maiores palestrantes. Seja num ambiente nacional ou internacional. E desses ambientes saíram pessoas que mudaram de vida, destravaram, acessaram ambientes dentro de si mesmo, ok? Porque para as coisas mudarem ao nosso redor, elas precisam mudar primeiro dentro de nós. E tem pessoas que se você conversar com elas, elas vão dar testemunhos extraordinários sobre o Brunet, sobre o Marçal, sobre o Paulo Vieira, sobre a Febra Cis, sobre o seu treinamento no Sebrae. Mas talvez você vai conversar com gente que vai falar mal do Paulo Vieira, que vai falar mal do treinamento do Brunet, que não vai gostar e vai dizer que não teve resultado nenhum com o método Cis, da Febra Cis. E sabe o que é mais engraçado? É que esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele explica com muita facilidade isso. Ele diz que todos estavam no mesmo lugar. Ele diz que todos estavam vivendo a mesma experiência com Moisés. Todos passaram pelo mar, todos viram a nuvem, as codornizes, o maná que caía do céu, a água que saía da rocha. Mas o verso 5 diz, apesar de todos estarem debaixo das mesmas informações, experiências, grande parte deste povo não teve sucesso. Das duas, uma, quando você sai de um ambiente onde vai te instruir e você sai dali fracassado ou fracassando, duas coisas podem ter acontecido nesse ambiente. Número 1, você pode ter recebido ferramentas ruins. Pessoas que não estavam aptas para treinar, que sequer conseguiam resultados positivos na sua própria vida. Viu a oportunidade de treinar outras pessoas e ganhar dinheiro através de um ambiente de muita esperteza. Ou então, a segunda coisa pode ter acontecido. Você não teve o engajamento necessário com as ferramentas que recebeu. Você foi ao evento, pagou caro ou não pagou. Você viajou, ficou hospedado no hotel, entrou num evento 9 da manhã, saiu às 3 da manhã, como todo mundo saiu. Certo? Uma imersão pesada de muito conteúdo. Certo? E não aconteceu nada na sua vida. Mas sabe o que é mais engraçado? Mudou a vida do outro. Sabe o que é mais engraçado? Destravou o outro. E não destravou você. Então, esse é um texto que fala muito comigo. E ele é tão importante para mim. Bota o 10.1 para mim, por favor. Porque preste atenção, como o apóstolo Paulo, ele começa chamando a atenção no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha aí, irmãos, o que eu vou falar agora não pode ser ignorado. O que eu vou falar agora não pode ser jogado fora. O que eu vou falar agora é importantíssimo. E sabe o que é mais interessante? É que esse cara não vai falar de salvação. Ele diz, não podem se ignorar o que eu vou falar agora. E o que eu vou falar agora é que pessoas podem estar na mesma empresa, no mesmo ramo, na mesma igreja, na mesma escola, na mesma universidade. Você acha que todos que estudaram em Harvard viraram gênios e foram bem sucedidos? Sim ou não? Claro que não. Nem em Oxford, e nenhuma das outras universidades renomadas. Sempre existe uma parcela de pessoas que não alcança o propósito. E a pergunta é por quê? Primeiro porque existem medidas, e eu já falei isso aqui. Eu gosto muito do exemplo dos felinos. Eu gosto disso. O que são felinos? A família dos gatos. Nós temos os gatos, os domésticos. Eles são felinos, sim ou não? Mas nós temos os gatos maiores, como um lince, uma jaguatirica. Eles são felinos, sim ou não? Nós temos a onça, o maior, certo? O felino das Américas. Ela é um felino, sim ou não? Nós temos o leão, certo? O leão é um felino, sim ou não? Nós temos uma chita, certo? Que também é um felino. Mas eu não sei se você já reparou que um gato não é capaz de pegar um jacaré no Pantanal. mas você já viu uma onça pegar um jacaré, sim ou não? Sim. Mas uma onça não é capaz de enfrentar um búfalo. Sim ou não? Sim. Você já viu um leão matando um búfalo? Qual é o problema? Você precisa saber que tipo de felino você é antes de entrar na briga. Porque às vezes você vai para um treinamento onde sobe alguém que te trata como um leão e diga para você pula pula no búfalo só que tu é jaguatirica tu é felino, tu é vencedor você está aí para prosperar, para vencer para alcançar sucesso mas nos felinos de médio porte por isso que a escola se dividiu em três porque nós estávamos colocando todo mundo na classe dos leões aí você vinha e o pessoal falava você, quando eu faturei o meu bilhão faturou o quê? Não porque tu pode não vai rolar, maluco entendeu? Bilhão é número para poucos, sim ou não? Mas você pode alcançar, sim ou não? Claro, e deve lutar para isso mas você precisa saber que tipo e porquê se não alguém manda tu fazer algo e te instrui com uma informação errada entendeu? E você é gato manda tu pular em cima do crocodilo você virou comida está certo? Ou seja, o efeito foi o contrário ao invés de sucesso você fracassou aí parece que Deus não te ama parece que o mundo é contra você porque você a vez você quebrou um montão de vezes porque quis dar uma de leão nessa história pare e pense então é importante que você entenda primeiro a sua medida e é isso que a escola propõe certo? Assuntos que são pertinentes a todos os níveis você viram ali que tem assuntos que eles repetem em todos os níveis porque eles são pertinentes para todas as empresas agora tem gente que sequer montou uma empresa ainda e já se sente um empresário eu vou te ver eu vou te ver e eu vou te ver